Alexandro Neves dos Santos é o último réu no caso da morte da turista alemã Jennifer Klocher e que vai a julgamento no Fórum de São Lourenço da Mata. A alemã foi assassinada em fevereiro de 2010. Alexandro foi contratado pelos sogros de Jennifer, Delma Freire e Fernando Tonelli e pelo marido da vítima, Pablo Tonelli, para matar a alemã por R$ 5 mil. O crime estava ligado ao interesse dos acusados no seguro de vida de Jennifer, avaliado em mais de R$ 1 milhão. O início da sessão está marcado para as 8h30 da manhã e quem vai presidir essa sessão é o juiz José Wilson Martins. Nesse momento serão escolhidos os sete jurados, dos 25 que foram convocados. Eles vão ficar posicionados de frente para o juiz. Alexandro vai ficar numa cadeira ao lado. Do lado esquerdo do réu vão estar os advogados de defesa e do outro lado a promotoria. Os delegados do caso, Gleide Ângelo e Alfredo Jorge, foram intimados a depor. Depois da participação dos delegados, será a vez do réu falar. O próximo passo será o início dos debates. Uma hora e meia para a acusação do Ministério Público e o mesmo tempo para a defesa. Depois, mais duas horas, uma para a réplica e outra para a tréplica. Quando terminarem os debates, o juiz José Wilson Martins vai convocar os jurados para que eles decidam pela condenação ou absolvição de Alexandro Neves dos Santos. A expectativa é de que o veredito seja lido até o início da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho